Bom dia gente, eu sou a Marinette, sou vó da criança que tá desaparecido e eu tô pedindo ajuda pra vocês, que me ajudem, por favor me ajudem, minha liana tá com três dias no mato desaparecido gente, por favor você que estiver assistindo esse vídeo, compartilhe com nós, as autoridades que estão me assistindo estamos desesperados, a família, muita gente procurando gente, o pessoal que estão procurando já tá muito cansado e eu peço reforço pra vocês que estão escutando meu vídeo aí assistindo gente, por favor nos ajudem minha filha só tem dois aninhos e tá no mato desaparecida quero que vocês nos ajudem, por favor, você que tá assistindo esse vídeo, compartilhe com a gente e nos ajude, por favor, eu peço pra vocês no fundo do nosso coração, da família que tá aqui desesperada aqui gente e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto